Olá, tudo bem? Meu nome é Gervantes Silva, sou groomer, tenho 17 anos aí no mercado pet, estou nessa iniciativa agora de construir esse podcast, um podcast voltado especificamente para a área pet, não só sobre a questão do salão, mas sim toda a área que envolve o mercado, gestão, marketing, eu vou tentar o máximo possível ajudar o máximo de pessoas nesses podcasts, esse é o meu primeiro podcast, o podcast de Gervantes Silva, e como convidado de hoje eu trouxe aqui o doutor Ivelto, proprietário e empreendedor da Pet Saúde, ele é médico veterinário, já tem 16 anos aí no mercado, no mercado pet, formado na Universidade Federal da Paraíba, com pós-graduação em clínica e cirurgia de pequenos animais, doutor Ivelto agradecer a oportunidade de você estar aqui, né, porque não é fácil a gente sair do dia a dia para fazer outras coisas internas, porque o nosso trabalho ele demanda muita dedicação e nós estamos lá dentro, querendo ou não como empreendedor empresário, mas agradeço, bom dia, seja bem-vindo ao podcast Gervantes Silva. Fala Gervantes, fala galera, então aí, nesse meu primeiro podcast aí, vamos ver o que é que a gente tem para agregar aí ao seu podcast aí. Agregar o mercado, né, o mercado todo preciso, um mercado que todo dia se inova, um mercado que cresce, um mercado que todo mundo fala, é um mercado onde, de bilhões, né, como dizem os jornais, as entrevistas aí do dia a dia. Doutor, esse podcast eu queria começar... Tira o doutor, tira o doutor. Procês que não é aberto, é liberto. Normalmente. Eu queria começar esse podcast com um tema, assim, bacana, que eu trouxe aqui para a gente abordar, sobre obstáculos e vantagens do mercado pet atual. Eu queria falar um pouquinho quais as vantagens, quais os obstáculos que o mercado hoje traz para quem está empreendendo, para quem é empresário hoje no mercado pet, você aí que tem uma vivência muito bacana, aí já tem 16 anos, tem muita coisa bacana para poder passar aí para a gente. Gervantes, realmente é um mercado que, para a parte publicitária, para a parte de marketing, realmente saltam os olhos. Só que, no meu entender, já existe uma saturação do mercado e esse mercado vai se desenvolver para aqueles grandes centros ou para centros medianos, como é o caso da região do Caribe aqui. Para quem já tem, já vai trazer algum tipo de especialização, para quem vai trazer algo de novo, certo? Para quem vai iniciar o negócio, para quem, vamos dizer assim, está caindo de paraquedas, já vai ser um mercado já um pouco difícil, porque ele vai sair muito atrás daquelas empresas, daquelas lojas que já estão consolidadas no mercado, que já tem uma experiência ou mediana ou uma baixa experiência no mercado. Estou entendendo, estou entendendo. E hoje a gente vê muito, aqui na nossa região, gente, hoje a gente está empreendendo aqui na região do Cariri, na região norte do estado do Ceará. Sul. Sul, desculpa. Na região sul do estado do Ceará, onde tem quantas mil vitais, doutor? Em torno de 300 mil, Juazeiro só, né? Na região do Cariri tem, acho que em torno de 500 mil pessoas. Fora outras regiões que o Juazeiro também, como diz os mais velhos, Juazeiro é uma potência, porque bem próximo tem o Piauí, tem o Pernambuco, a Paraíba, que a gente, lá aqui, lógico que tem outras grandes empresas também, mas a gente tem atendido pacientes de outras regiões aí. Nesses três estados a gente tem clientelas, tem alguns colegas veterinários que encaminham pacientes para a gente, no caso muitas vezes até para o serviço também de banho e tosa. Só é você tentar fazer algo de novo, algo de bom, desde o atendimento até a finalização do cliente sair e até mesmo o pós-venda, né? Você entendeu? Doutor, na sua concepção, você, como a gente acabou de falar aqui na sua apresentação, você já tem 16 anos aí de mercado e trabalha aí nesse ramo. Qual a dificuldade do cara que vai começar hoje, como você acabou de falar, vai cair de paraquedas hoje nesse mercado, para que você teve no início, quando você iniciou? Hoje se torna melhor começar ou aquela época lá que você começou era melhor? Olha, assim, eu não quero ser pessimista, certo? E talvez já sendo, eu vejo uma grande dificuldade em se abrir um negócio hoje, mercado pet, se referindo a isso. A não ser que, por exemplo, isso se falando da região do Cariri, certo? Que é uma região que já tem grandes lojas. Se você for abrir, no meu entender, na minha opinião, um pequeno negócio, certo? Isso você já vai ter uma imensa dificuldade. Muitas vezes por questão de capital, certo? Agora, se você for abrir uma loja já mediana, com um grande capital, aí tudo bem. O nosso mercado hoje, no seu ponto de vista, ele já é bem atualizado? Já tem um mercado já... Olha, eu recebi recentemente um supervisor que ele me disse duas palavras em relação ao mercado pet, que a princípio isso não me soou bem, mas depois eu fui analisar e vi que o mercado pet, ele me relatou que o mercado pet era muito prematuro, que era muito infantil. Isso não me soou bem até mesmo porque eu faço parte dele, mas em determinados momentos quando eu fui fazer um autocrítico, eu vi que existia realidade nesse ponto de amadorismo, de muitas coisas que você acaba fazendo tratativas de forma amigável, de forma corriqueira. E isso, o mercado hoje, eu acho que em todo mercado, não só no mercado pet, em todo mercado, ele não mais suporta amadorismo. Então, isso aí é uma coisa que a gente deve se policiar e cada vez mais tentar ser o mais profissional possível. Doutor, para a gente até entender um pouquinho, você já tinha aptidão a esse mercado, eu vejo família, foi uma coisa tipo assim, eu gosto de animal, quero trabalhar com isso, explica um pouquinho aí como você surgiu nesse mercado. Cara, aí tu vai me soltar aqui para mim e falar que aí minha garganta vai ficar seca, mas vamos lá, vou tentar resumir. Cara, meu pai é comerciante, vou falar só do meu pai, não vou falar dos meus avós não, os meus avós eram romeiros e vieram aqui para Juazeiro, vou falar só do meu pai. Meu pai é um recínio comerciante daqui de Juazeiro e teve a aptidão por gostar principalmente de aves e começou a trabalhar com o segmento de rações para aves. E a gente é embutido no comércio, já juazeirense, que tem que trazer do sangue o comércio. Então, a gente lá ajudando ele desde pequeno e foi surgindo a ideia de oportunidade de cursar medicina veterinária e de lá para cá eu tenho um visto que realmente foi uma escolha boa para mim, uma escolha que era realmente o que eu queria em alguns momentos. Dá uma tristeza, a gente quer jogar tudo para cima. A vida do empreendedor é essa. Quem é empresário aqui no país sabe o que é sofrer. Estou entendendo. Então, estou assim, hoje as pessoas buscam, eu vejo muito isso, que as pessoas buscam entrar, ingressar no ramo, porque falam, ah, é um ramo que cresce muito, ah, é um ramo que dá dinheiro, ah, isso, isso e aquilo. O que você diria para essas pessoas hoje? Se elas fossem entrar por esse requisito? Cara, eu acho que, como já é bem falado isso, se você não for trabalhar com o que você gosta, vai se tornar muito monótono tudo por dinheiro, então isso não é legal. Eu acho que você tem que ter, faça uma análise do mercado, daquela região, quando você vai abrir o seu negócio. Veja se realmente é um mercado que suporta o que você pretende oferecer para os clientes. Porque, por exemplo, aqui na região do Cariri, o mercado que eu vejo que já está bastante saturado é a questão de banho e tosa, não querendo desmotivar alguém que vá abrir. Então, se você vai abrir para oferecer um serviço usual que as pessoas corriqueiramente oferecem, se você não tem um atendimento diferenciado, se você não vai fazer um serviço ou utilizar produtos de melhor qualidade, você vai talvez ficar estagnado ou você vai ficar altamente decepcionado. Você vai ser mais um, né, entre outros. Pois é, você não vai poder se destacar, né? E existe hoje, aqui na região do Cariri, por ser uma região muito próspera, o mercado já que está muito desenvolvido. Eu diria até, não sou conhecedor de causa não, mas eu vejo que o mercado PET, aqui na região do Cariri, está muito bem servido. Não só de banho e tosa, como também da parte de profissionais, médicos veterinários, clínicas, clínicas que oferecem um serviço de excelente qualidade, desde equipamentos, equipamentos modernos, estruturas físicas também. Então, tudo isso aí, mais um aqui já tem. Eu sei, isso aí é muito importante que o doutor falou agora, em termos de atentidão, gostar daquilo, fazer o que amo, o que gostam. Eu também tenho uma escola onde eu ensino alunos a quem quer ingressar na parte de banho e tosa. E a primeira pergunta que eu faço quando eles entram em contato comigo, doutor, é assim, você gosta de animais? Sabe? Porque tem que gostar. Mas tu acha que... Se você não gostar, com o tempo, você vai... Na minha concepção, principalmente para quem trabalha na área de banho e tosa, você vai maltratar os animalzinhos, você vai fazer assim... Mas eu acho que você... Eu acho que... Desculpa, meu, desculpa. Não, nós estamos aqui para bater um pouco. Eu acho que você não deveria fazer essa pergunta e não sei qual pergunta seria. Se eu for pensar, talvez eu chegue a essa pergunta. Porque é o seguinte, Eu acho que hoje em dia todo mundo gosta. A pessoa que não gostar de um cachorro, de um animal, de um gato, de um pássaro, de um peixe, eu acho que ele nem merecia estar aqui mais. Certo? Então... Pior que temos desses. Não tem, mas a pessoa que vai abrir o negócio, ela vai dizer que gosta. Eu acho que você deve rever essa tua pergunta aí para ver se ele, na verdade, ele tem que fazer uma autoanálise dele, se ele tem a capacidade de gerir o negócio, se ele tem realmente um capital disponível realmente para montar o negócio. Porque o que a gente vê muitas vezes é pessoas querendo montar o negócio com pouco recurso. Não querendo desmerecer quem eu comecei com pouco recurso. Só que o mercado hoje, ele não suporta mais isso. Ele não suporta mais isso. Abrir com pouco recurso. Eu, graças a Deus, tive muitas ajudas, principalmente dos meus pais, dos meus irmãos, nessa questão financeira. Mas se você não vai abrir um negócio, certo? Para sair já bem, ter um recurso, não querer abrir um negócio como a gente muitas vezes para derrubar o concorrente. Então, a gente pensar positivo que vai agregar ao mercado, certo? Trazer inovação, pensar sempre. É, isso é o que eu acho que deve ser pensado, se você ficar. Doutor, eu tenho uma dúvida bem interessante em questão de mercado. Essa quantidade de pet shops, a gente vê que, sei lá, semanalmente abre pet shop, abre bantosa, abre isso e aquilo. Essa questão de abertura de imagem, de CNPJ, de pet shops, isso atrapalha? É bom ou é ruim para o mercado? Eu acho que tem um lado bom e tem um lado ruim, como quase tudo na vida, né? Talvez tenha um lado bom dessa questão de o cliente conseguir diferenciar o serviço ruim, de um mediano, de um excelente serviço. Então, esse talvez seja o lado bom. E o lado bom para quem já está no mercado, como no caso a gente, a gente vai sofrer por conta de, muitas vezes, dar uma diminuída na questão da rotina da gente. Aquele bolo que muitas vezes a gente estava comendo sozinho, dividindo com mais três, quatro, agora o bolo está sendo dividido por dez pessoas, vamos dizer assim. Então, o mercado acaba se dividindo. Lógico que a gente tem que trabalhar, eu digo isso como um dos gestores da Pet Saúde, que a gente tem que procurar nesse intervalo, nesse tempo que a gente está ansioso, de muitas vezes tentar ver o que é melhor para a gente, a gente tentar fazer inovação, chegar para um podcast, tirar um tempo para fazer um podcast, sair da casinha, sair daquela rotina da gente para fazer algo em nome. É isso mesmo, dessa forma. Doutor, como eu também visito muitos pet shops, eu também trabalho com distribuição de produtos, e eu vejo que a maioria dos proprietários, dos empresários, eles retornam demais, que não está dando lucro, boleta demais. Aumenta o valor do seu serviço e presta um serviço de melhor qualidade. Aí eu imagino assim, eu fico imaginando, pode só dar lucro? Difícil, mas dá. Ah, que eu estou aqui, graças a Deus, estou com R$22,00 no bolso. Olha aí. Então, dá lucro, dá lucro. É aquela coisa de você, do empresário brasileiro, você matar um leão por dia e deixar o outro amarrado para o outro dia. Você vê que, assim, eu lembrei agora do que você falou lá, do rapaz que falou que o mercado é amador. Sim, sim. Uma pessoa que falou que o mercado é amador. Você vê muito isso, doutor? Rapaz, é o que eu mais vejo. Como eu te falei, hoje, a princípio, me soou, talvez, como um tapa na cara, mas depois eu fui fazer uma autoanálise e vi que, realmente, ele está certo em vários pontos. Lógico que a gente não pode dizer que a gente é só amador. Então, mas existe um amadorismo ainda muito grande e eu acho que sim. Tem uma pesquisa aí, que eu não me lembro aqui a fonte, que fala que 70% do faturamento no Brasil é de pequenos e médios de shopping. E eu não visito a maioria deles, porque os outros eram as grandes redes, né? Por conta de, só te cortando, porque eu vejo que a partir do momento que você começa a aumentar a sua clientela, você vai aumentar o número de funcionários e, com isso, também as suas despesas. Sim, sim. Que é um grande cargalo é questão de funcionários, conter as despesas internas. É um mercado que emprega, certo, muito, muito, muita gente. Mas, em questão, a porcentagem que a gente coloca em cima das vendas, os produtos, às vezes, se tornam que não fica sobrando quase nada. E você não pode, às vezes, botar mais alta, porque, às vezes, a concorrência, muitas vezes, é desleal. Eu acho que a gente não deve pensar muito na concorrência. Não, é que não devo pensar. Veja bem o que eu estou falando. É que não deve só ter a questão de concorrência. Porque se o cara lá não soube calcular o preço, embutir as suas despesas, e você for querer fazer um comparativo de preços com eles e se igualar em relação a preços com ele, você vai acabar quebrando junto com ele. Então, lógico que você deve ser um termômetro para você, mas você também não pode estar linkado só ao seu concorrente. Sim, sim. Foca no teu trabalho. Foca. Foca no teu trabalho. Eu que trabalho muito com a parte de serviço, eu acho que eu distingo um pouco entre serviço e produto. Por quê? Porque a pessoa que busca um serviço, ele busca uma alta qualidade, ele busca experiência. E a maioria dos consumidores que buscam por um produto, eles visam muito a questão do preço. A internet está aí para falar isso. Então, assim, a loja física, o produto, digamos, seja R$10. Você vai em um site, o produto é R$7, R$5, não sei, às vezes cai em 30%, 40%. Então, isso que acaba afetando também as lojas físicas. Você sentiu isso no mercado? É o seguinte. É aquilo que eu te falei anteriormente, em relação ao número de lojas que vem abrindo aqui no Juazeiro e nas outras regiões. Eu tenho conversado com várias outras pessoas e tem sido um ponto nacional. Então, aquele cliente que vai na loja barata, ele sempre vai existir. Agora, aquele cliente que vai na loja barata, foi mal atendido, o serviço do pet dele não foi o ideal, não foi bom, ele só vai uma vez e ele vai procurar um serviço de melhor qualidade, desde o atendimento, uma loja bem apresentável, uma loja limpa, uma loja ampla. Então, esse tipo de tutor, esse tipo de cliente, ele está cada vez mais também se tornando mais exigente procurando esse tipo de serviço. A gente fala muito da experiência do cliente, né? Você tem que gerar uma bela experiência dentro da sua loja, no seu atendimento, no seu serviço. Então, o cliente tem que sair ali com uma experiência agradável. Até os sites, os grandes sites trabalham em cima disso. Você hoje, com o site ser bem aceito, a compra tem que ser em dois, três cliques. Não pode ser muito complicado de você entrar lá e fazer a sua compra. Então, assim, cada vez mais, grandes empresas e pequenas empresas estão focando nisso, na experiência do cliente, e isso vai contar que o seu cliente fica ou não, não é assim? Em relação a essa questão de internet, de mercado, como é que o mercado está se comportando, realmente é difícil para opinar porque vai existir diversas opiniões. Tem aquele cliente, na verdade, eu acho que nós, prestadores de serviço, a gente deve se habituar a ter tratativas de acordo com o cliente, não tentar ser generalista. Estudar o nosso cliente, né, Doutor? Tentar visualizar, ser, na verdade, um psicólogo, e fazer uma leitura de como é que é esse cliente. Esse cliente gosta de chegar lá no banho e tosa, deixar o cachorro, sete e meia da manhã, vir buscar às dezoito horas, ou é aquele cliente que fica esperando e a gente ter funcionários, ter colaboradores para que estejam dispostos a, por exemplo, o cliente chegou ali e quer que banhe o serviço de imediato. Ah, tranquilo, então eu tenho esse portfólio na minha manga para prestar esse serviço. lógico que esse cliente, esse pet que vai na sua loja para esse tipo de serviço, ele deve também pagar um pouco a mais em relação a isso. Você tem que ter, hoje em dia, é uma variação de tipos de serviço, não ver o mercado de forma global. Eu tive até um insightzinho agora você falando aí, ou pensando aqui, assim, a gente tem que seguir e fazer a leitura do nosso cliente, né? A gente hoje, estamos aqui no Ceará, eu converso com vários amigos meus e falam que os clientes daqui, do nosso estado, eles gostam muito do Copacor, o Bom Dia, o Conhecer, o Dr. Evelha. Tu acha que é só daqui? Eu acho que é geral, cara. Não, eu estou falando do Ceará, o Ceará principalmente, aí o cara que pega na mão vai deixar lá no endereço. Falando de arro, falando de tal, a gente vai aqui pegar na mão e deixar lá no endereço. Acho que em São Paulo a galera não faz isso, não. Então, assim, a nossa cultura é mais o Copacor, o Dr. Evelha já conhece há tanto tempo, né? Acho que a gente tem muito isso, né? Eu gosto bastante de estar, quando eu estou com um tempinho, ir para a frente da minha loja, até mesmo para você ter esse feeling de como é que está os seus colaboradores, como é que eles estão atendendo, e ir para a frente mesmo, atender aquele cliente que está entrando, muitas vezes, pela primeira vez na sua loja, e ele vê um veterinário ali na parte, na frente, na loja, auxiliar ele em alguma coisa, tirar algum tipo de dúvida. Eu acho que é importante, né? Ó, eu vou falar aqui um fato, uma historinha, que está acontecendo. Como assim? A gente está definindo a questão de clientes, né? Esse que vai lá na loja e o cliente que compra pela internet. Eu tenho uma cliente lá no Boa Intosa, que ela ligou, perguntou os preços do serviço, perguntou se a gente tinha um serviço de busca e entrega. Rapaz, aí a gente fechou o serviço, o rapaz foi olhar, buscar, deixar, a gente fechou o pacote. Ela já está com dois meses sendo minha cliente, ela nunca pisou o pé na loja. Só tudo por WhatsApp, por ligação. Então assim, tem clientes também que gostam dessa comunidade, né? De não sair de casa. Como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Se essa cliente aí, já estive lendo e vendo alguma coisa em relação a isso, esse tipo de serviço aí, para a loja em si, é ruim. Para a loja física? Sim. Por quê? Porque a partir do momento que ela for lá na pet saúde, ela vai ser instigada a consumir algo, certo? A comprar um petisco para um cão, comprar uma coleira, certo? Sim. A gente, você vê a evolução do mercado pet, se tratando da questão veterinária. Anteriormente, há alguns anos atrás, vou dizer dez anos não, para não me acharem tão velho. Mas a gente cansei de fazer consultas pelo telefone, né? Hoje em dia, não porque o conselho não nos autorize mais, até mesmo porque durante essa pandemia ele voltou a nos autorizar, mas é porque se tornaria muito informal, particularmente, eu me sentia muito desvalorizado, certo? Então, e fora que o cliente muitas vezes não passava uma credibilidade muito boa. Então, o que eu aconselharia, lógico, que tenha comodidade para ela, era você, algum dia, pedir a ela para vir na loja, a gente queria conhecer a senhora, ter uma tratativa para ela, para que ela chegasse na loja e visse a diferença do seu ambiente de trabalho. Mas, como a experiência conta muito, não a experiência só física, mas também por telefone, pelo WhatsApp, por uma rede social e tal. Essa cliente, ela faz as vacinas, ela compra o endoparasitazinho dela, os que tem para vender lá, ela, essa semana, já comprou uns 400 reais de medicamento, um rastelão todo. Assim, ela é uma cliente que tem um títio médio bom, não é uma cliente que confia, tá entendendo? Então, assim, ela é uma cliente que tudo que precisar, volta a te insistir. Essa cliente era interessante demais, por mais que o títio médio dela seja interessante dentro da loja, mas é interessante você ter esse corpo a corpo, ela ir dentro da sua loja, até mesmo porque, principalmente para quem tem uma loja apresentável, como é o meu caso. certo? Certo? Então, é importante que ela venha lá, veja como é que o seu banho, como é que está sendo o banho do seu pé, se o local é um local limpo, certo? Para quem, para quem não faz um serviço de excelência, certo? É difícil, é melhor ela ficar em casa mesmo. mas não querendo me colocar para cima demais. Então, mas é importante que você, eu digo não como veterinário, nem como empreendedor, nem como empresário, mas como o gerente, é a pessoa que a atende, é pedir isso para ela, certo? Ter esse corpo a corpo, porque, senão ela pode ser fisgada a levar para outro local, que faça o mesmo serviço, porque essa questão de WhatsApp, hoje, principalmente com a pandemia, ela, hoje em dia, toda empresa, ela tem tentado oferecer o serviço pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, de melhor qualidade, certo? Então, essa, já que a gente tem uma loja física, é interessante que ela vá lá, eu estou dizendo, toda vida, certo? Ela vá lá, tenha conhecimento, olha, aqui que o seu cachorro é banhado, o local, o local de segurança, né? Isso. Onde ela está levando o seu filhinho lá, essa, né? Isso. independente do que ela chamava. Doutor, eu tenho outra pergunta bem interessante aqui, vou começar a contar. Qual o setor do seu pet shop que você teve, ou tem mais problemas? Teve algum ou nunca teve? Não. Problemas? Sempre vão ter, não vão existir sempre. Qual o setor que você, lógico, que a gente, principalmente quem está iniciando aí? Não sei, não sei o que é que o público está querendo. Eu continuo a lavar o problema, não seja mais complicado. Não, os problemas vão existir, os problemas vão existir, cabe a gente saber solucioná-los. não estou dizendo aqui que vou saber sempre quem sou eu. Todo dia é um aprendizado, todo dia é um aprendizado, então, já tive problemas em todos os setores, até mesmo porque lá, a clínica tem o setor clínico, tem o setor de serviço, de banhitosa, de estética, animal, tem a parte de comércio, todos os setores a gente tem problemas e não quero causar um pânico para quem vai abrir um pet shop, não, porque senão ele não vai abrir e não vai prosperar. Então, esteja preparado para os problemas também. Saiba procurar escutar as angústias, o que aconteceu e rever a metodologia que está sendo feita dentro do seu pet shop. Procurar processos, melhorar esses processos. Processos, a palavra de o adjetivo correto é essa aí, os processos, rever os processos e tentar melhorar sempre, tentar estudar, tentar ir para outros centros, buscar conhecimento, isso aí é o que vai fazer você se destacar no mercado. Então, tem alguma coisa que você fez e não faria mais hoje dentro da sua empresa? Rapaz, aí tudo compreende. Algumas coisas que você, rapaz, eu teria feito dessa ou não fazer de forma diferente? Mas muita coisa, talvez, talvez aí que eu esteja me colocando para outra parede aí, que é difícil assim, responder de bate e pronto, aí muita coisa. Talvez eu tivesse revisto algumas coisas aí, mas já me arrependi de não ter fechado uma negociação com o cliente e ele foi no concorrente e comprou e aí eu disse, rapaz, era para mim ter fechado essa negociação com o cliente. Mas tudo bem, é aprendizado. Aprendizado, tudo gera aprendizado, né? Essas coisas tudo gera aprendizado, sim. Pois bem, e doutor, para quem tem iniciando no mercado, você tem alguma dica assim que possa agregar ele, que possa dar um caminho, tipo assim, não vou dar o caminho completo, mas para esses que estão iniciando, você falaria assim, algo? Muitas dicas, né? Muitas dicas. Eu acho que a primeira coisa é colocar Deus na frente de tudo de muita muita dedicação, muito trabalho, muita força de vontade que vai dar certo. Tem que pensar positivo. Não é um mercado fácil, como se diz, se diz aí, hashtag, hashtag, pequenas empresas, grande negócio, mas assim, dependendo da sua força de vontade, dependendo do seu empenho, eu acho que eu sou muito fã de Cristiano Ronaldo porque ele é muito focado no que quer. Então, a partir do momento que você tem foco, eu acho que tem tudo para você. porque às vezes eu despeço a pergunta, essa indagação, porque a gente acho que eu cheguei até a comentar com você, você sai da faculdade de veterinária sendo um veterinário e não sendo um empresário, um empreendedor, um cara que sabe lidar com o negócio. Então, isso também afeta muito. Eu vejo que tem muitos resens formados que montam o seu negócio e acaba que às vezes metendo o pé pela mão em algumas coisas. Tipo assim, um bom plano de negócio é bom, você precisa um sebrae, você precisa esses locais que possam te destruir como empresário ou empreendedor e seria uma ótima opção, principalmente iniciando. Cara, eu acho que isso vai para as pessoas que estão terminando a faculdade, eu acho que você deve fazer uma auto-reflexão. Mas eu tenho o feeling para ser um empresário, eu tenho em mim essa gestão, eu sou um administrador nato, mesmo que seja, não esteja aflorado ainda em você, mas eu tenho esse feeling ou eu prefiro trabalhar para outra clínica como prestador de serviço. Eu não vejo problema nenhum ser um prestador de serviço. Eu tenho exemplos de colegas que são profissionais muito bons ou excelentes como prestadores, como autônomos, certo? Lógico que você vai ter uma remuneração talvez menor, isso vai depender até mesmo da sua intelectualidade, mas você vai ter um tempo maior para a sua família, você vai ter menos preocupação, você vai ter mais tempo para se capacitar, certo? Então, logicamente, para quem é gestor, é um ofício, porque não vai ter sábado, domingo, feriado, você vai ter de ser empresário, psicólogo de funcionários e por aí vai. Eu vou ser empresário para custar mais a vida, para passear mais, para viajar mais, para ganhar mais dinheiro, às vezes no momento acaba sendo todo o computador, você se prende mais dentro do negócio, você viaja menos, porque tem que trabalhar porque as contas estão chegando, então isso é que vai estar sempre com pouco de dinheiro, porque você vai estar sempre pensando em investir. Sempre tem um reinvestimento, né, doutor? Às vezes você está ali, você não pode dar uma melhorada no setor, no equipamento novo. Você não pode se estagnar, eu acho que em ramo nenhum, principalmente na medicina veterinária que teve um aí nesses últimos 5, 8 anos muito grande, então equipamentos que... Cada vez mais moderno, mais caro, né, doutor? Equipamentos sempre foram caros, sempre foram caros, mas hoje em dia quando você vai se equipando, aí você vai cada vez mais querendo equipamentos mais modernos e cada vez que você vai comprando equipamento, lógico que você vai começar dos equipamentos básicos, aí você vai querendo equipamentos mais sofisticados, mais precisos, isso aí, essa precisão, esses equipamentos são bastante caros, bastante caros. Certo. Doutor, muito boa conversa, gostei demais, espero que vocês também estão gostando. Se eu lhe fazer uma perguntinha, quais são os planos daqui, a gente hoje não faz planos longos, a gente hoje estipula um ano, dois anos, até três anos, você tem planos daqui a três anos para o mercado pet, tipo assim, ele ia abrir uma rede de loja, teria mais duas, três lojas, o Giovandro, só um atabão, já dar dois de cabeça de mal, me dar alegria demais, você tem planos futuro ou não? Rapaz, vou voltar a falar de Deus aqui, então é, o futuro a Deus pertence, eu já disse algumas vezes que não ia investir mais, principalmente nos momentos que a gente está chateado, mas assim, eu não queria estar estagnado aqui, eu me acho ainda muito jovem para dizer que está bom, certo? até mesmo porque quando a gente diz que está bom, a gente acho que envelhece mais, com certeza, acaba deixando de lado algumas coisas que o mercado lhe oferece para prosperar, certo? Então, o mercado que, no meu entender, existe vários segmentos que podem ser melhor aproveitados, certo? que não é panitosa, que não é a parte de, por exemplo, clínica geral, certo? Então, isso aí, o mercado, no meu entender, já está um pouco saturado, certo? mas assim, você que quer investir como médico veterinário, talvez se procurar uma especialização, uma pós-graduação, você que quer montar um negócio, procurar serviços que não são oferecidos na região, então, é isso, assim, talvez, eu não sei se a gente vai investir dentro da minha própria loja, não sei aí, eu tenho que convidar com a patroa. Vamos buscar aí, vamos buscar, mas com certeza sempre busca no conhecimento, pois, doutor, agradeço demais aí, show de bola, obrigado aí pelo tempo que você dedicou aí ao nosso podcast, espero que vocês tenham gostado aí e logo mais teremos outros, tá bom? Um abraço.